Paz do Senhor povo de Deus, paz do Senhor crianças, segundo crônicas 22.10 diz assim Vendo pois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá Porém, Geosebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam E o pôs com a sua ama na câmara dos leitos Assim, Geosebeate, filha do rei, Georão, mulher do sacerdote, Joiada, porque era irmã de Acasias O escondeu de Atália, ou Atália, não sei como é que pronuncia melhor Atália, de modo que ela não o matou E esteve com eles seis anos, escondido na casa de Deus E Atália reinou sobre a terra Vamos lá repetir o verso 12 Esteve com eles seis anos, escondido na casa de Deus Agora vamos, só o versículo primeiro do capítulo 24 Só para vocês verem a idade que ele tinha Capítulo 24 Tinha Joás, sete anos de idade, quando começou a reinar E quarenta anos reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe, Zíbia de Beceba Quantos aninhos que ele tinha? Sete aninhos Pode assentar, queridos irmãos Chegou a hora da palavra, e essa palavra é linda Eu não tive dúvida Quando eu recebi o convite, eu fiquei até então O que eu vou pregar? Aí na semana que Na semana passada Eu deparei-me com esse texto E quando eu estava lendo O Senhor tocou muito forte no meu coração Que esse seria o texto Para nós nesse dia Um texto que traz reflexão Tanto para as crianças Como para nós pais Porque é um público aqui, né? Nós estamos aqui num público que estão misturados Mesclados, tanto adultos como crianças Primeira coisa, crianças, que nós observamos É que vocês que estão aqui Vocês são diferentes das demais crianças aí fora Vocês são escolhidas por Deus Vocês fazem parte de um projeto de Deus Para a humanidade Que coisa linda, hein? Vocês são um investimento de Deus Para a sua obra Porque quando fala dessa linhagem de Davi Era a linhagem escolhida Era a linhagem que o Senhor havia escolhido Para que viesse o Cristo Portanto, o inimigo Lutou muito contra essa linhagem escolhida Aquilo que nós, pais, somos Vocês serão amanhã E passa muito rápido Daqui a pouquinho vocês já estarão Grandona Já pensou? Você já ficou olhando no espelho Imaginando como você vai ser Quando estiver grandona? Imaginando vocês olhando e dizendo assim Ai, eu vou ser assim Eu vou ser assim Pois é, vocês vão ser mais bonitas do que vocês pensam Vão ser lindas Vão ser lindos E passa muito rápido Então, o inimigo sabendo da promessa que vocês têm Ele vai lutar com todas as forças Para atrapalhar os projetos de Deus Na vida de vocês Na vida dos nossos filhos Se você ler esse texto aqui Quando Acasias começou a reinar Ele reinou ainda muito novo Se nós voltar atrás um pouquinho No capítulo 22 Vai dizer que Os moradores de Jerusalém Em lugar de Jorão Fizeram rei A Acasias, seu filho mais moço Porque a tropa que vieram com os árabes Do Arraial Tinham matado todos os mais velhos Então, Acasias se tornou rei Sendo mais novo Porque todos os mais velhos haviam sido Mortos Ah, é lamentável dizer isso Mas continua até hoje As criancinhas são vítimas Vítimas da fúria do inimigo O inimigo das nossas almas Odeia umas criancinhas de Deus Quem sabia disso? Quem sabia que as criancinhas choram muitas vezes Quando são recém-nascidas Claro que tem a cólica Tem aquele período, né? Que sai daquele casulo Daquele lugarzinho quentinho Chamado barriguinha da mamãe Quentinho, gostosinho E quando sai pra fora Esse mundo velho terrível E aí começam a chorar e chorar Mas muitas vezes São crianças que tem perturbação Porque o inimigo vai lá à noite Perturbar a criancinha do Senhor Porque delas são o reino de Deus Aí a criancinha Quando tem uma mamãe e um papai de Deus Sabe o que a criancinha faz? Sabe o que o papai faz? Quando a criancinha vai dormir O papai e a mamãe vai lá e ora pela criancinha E quando o papai e a mamãe ora O Senhor põe um anjinho lá pertinho de vocês E o maligno não toca nas nossas crianças Quem já fez isso pelos seus filhos? Quem já fez isso? Está dormindo? Você vai lá orar por eles E a dozinha vai embora A cólica vai embora A dozinha de cabeça some Porque aonde a presença de Deus chega A presença do inimigo não fica Então aconteceu um fato Que esse rei morreu Acasias morreu E quando Acasias morreu O que aconteceu? Ele tinha um tanto de irmãozinhos Mas a avó deles Meu Deus, é até feio falar isso, né? Que tem pessoas más Pessoa má Quem sabia que tem criancinha, sabia disso? Que tem pessoas más Que nós temos que ter cuidado Mesmo sendo criancinhas Às vezes a gente não quer falar Mas nós temos que avisar Nem todo mundo é bonzinho Tem pessoas más E dessas pessoas o Senhor vai nos guardar E o Senhor vai nos mostrar Ah, meu Deus do céu Quem é que conversa com seus filhos? Quem conversa com seus filhos? A respeito de tantas coisas Até do Tudo da forma de ser tratados De ser acariciados Nós temos que ensinar Todos os nossos filhos Porque existem pessoas Más E aí o que essa avó fez? Para reinar Para ficar com poder Com a coroa na cabeça Ela matou todos os seus netinhos Que história tem Triste, né? Mas ainda bem Que tinha uma mulher lá Na igreja tinha uma mulher A minha Bíblia diz que o nome dessa mulher É muito difícil de falar É José Beate Eu gosto do nome dela Traduzido Da linguagem de hoje Da Bíblia NTLH Que diz Geoseba É mais fácil de falar Geoseba Essa mulher se chamava como? Vamos lá Geoseba Ela era a esposa Do pastor da igreja Do sacerdote Geoseba Quando viu as crianças Tudo morrendo Meu Deus Que coisa triste O que ela fez? Ela viu uma criancinha Que estava com um aninho só No colo da babá Porque era uma família De reis De ricos De monarcas De reis Então tinha a sua babá Ela pegou a babá E disse Pega o menino Corre pra cá Traz o Joás pra cá Vamos esconder ele Mas aonde que nós vamos esconder Que o inimigo não vai achar? Aonde que nós vamos colocar esse menino Que ninguém vai achar? Aí a Geoseba ficou pensando Aonde nós vamos colocar ele? Se eu levá-lo em casa Eles vão procurar Se eu levar Se eu levar Se eu levar Ele pra escola Eles vão procurar O que eu vou fazer? Aí Geoseba disse Eu sei onde colocar meu filho Eu sei onde colocar o Joás Filho do rei Nós vamos esconder ele Na casa do Senhor Oh bendito seja Deus E aí A Thalia Matando todo mundo Aí ela matou as crianças Tudo E ela pensou Acabou Não tem mais uma criança Filha do rei Não tem mais ninguém Mas ela não sabia Que Joás estava guardado Protegido Escondido Na casa do Senhor Deixa eu falar pra vocês Existe Essa morte que eu estou falando hoje Que muitas crianças estão Morrendo pela mão da própria avó Desculpe vovó Diz que vovó estraga o neto Aqui estragou mesmo Aquela vovó Que não deixa a mamãe corrigir Cuidado pra você não ser a Thalia Hein vovó Aquela vovó Que não deixa o papai corrigir Que o papai Vai falar com o filho Vai ensinar A vovó diz Não mexe com meu netinho Viu papai Essa vovó Ela não é legal não Essa vovó Que deixa o netinho Fazer o que quer Essa vovó É uma Thalia A vovó Boazinha Corrige os filhos Quem sabia disso? A vovó Que tem o Espírito de Deus Quando a mamãe Corrige a netinha Vem Oh vovó A mamãe Brigou comigo A vovó vai dizer assim Está certinho Você errou Tem que ensinar Você mesmo Essa é a vovózinha Que vai ensinar O que é certo Para as crianças E tem muitas crianças Que estão perdidas Mortas Não fisicamente Estão vivas Na escola Estão estudando Quem já viu crianças Que falam palavrão? Tadinhas Elas são Atingidas pela vovó Palavras feias Atingidas pela Thalia Que mata Não é vovó No sentido de criança Pelo amor de Deus Vai ficar pensando Mal da vovó Não Senão vou botar As crianças Como inimigo Das vovós Não é isso Crianças É no sentido Espiritual Tem Existem Crianças Que são educadas O mundo O mundo Deixa eu falar Botar a figura da Thalia Como a figura do mundo Como figura do mundo O mundo Quer ensinar as crianças A falar palavrão Palavras feias A maioria Meu Deus do céu Sabe o que um dia Um irmão me contou Um pastor Me contou ontem Que a criança Falou para o pastor Assim Não vou falar o nome Do pastor Nem o nome da criança Mas a criança Falou assim Arrancou uma arma E falou Eu te mato Pastor O pastor Falou Não Eu tenho uma arma Pastor O pastor Falou Também tenho Pegou a Bíblia Mas a criança Arrancou uma arma Da cintura Eu tenho uma arma De verdade O pastor Me contou Já pensou Um negócio desse São crianças Que não aprenderam A verdade ainda Porque a nossa arma É a palavra De Deus A sua arma É a palavra Quando alguma coisa Te fizer medo Pavor E você ficar Com muito medinho Você grita assim O sangue de Jesus Tem poder E o Senhor Vai te proteger Aleluia Então Essa mulher Má Destruiu as crianças Em todos os tempos Da Bíblia As crianças Foram alvo Da perseguição Das pessoas Ruins Lembra da época De Moisés Você lembra O que fizeram Matavam todas As crianças Quem lembra disso Quem lembra disso Mataram Você já aprendeu Na escolinha Com a tia Natália Cadê a Natália Não está aqui não Está ali atrás Matavam todas As crianças Mas a mãezinha Fez o que? Eu esqueci Escondeu ele aonde? No Rio Na casa de Deus Hã? Não Esse está Na casa de Deus Joás foi na casa de Deus Mas eu já misturei tudo No Rio No Rio Olha o pequenininho Felipe acertou Você viu O Felipe acertou Escondeu aonde? No Rio Colocou dentro De uma arca Não é arca Não? É arca É cesto Ou é arca? É cesto Ah tá Tá bom Tá valendo o cesto Colocou no cesto E botou dentro Do Rio Nilo Mas ela Betumou o cesto Pra água não entrar Deixa eu falar Pra vocês Uma coisa aqui Sabia que essa igreja É o grande cesto De Deus? E que aqui dentro Vocês estão Protegidas por Deus? Quem sabia Que aqui dentro Vocês vão receber Oração Abraço do pastor Um são com óleo E vocês vão ser guardadas Do inimigo O inimigo não vai tocar em vocês Olha pra cá Amanhã ou depois Vocês serão Médicas Juízas Advogados Doutores Professores O que mais? Arco Arco Arqueologia Dissoriador Bombeiro Não é Felipe? Dentista Materiário Amor ser pastor Hã? Ser pastor Ó A Rebequinha disse que o mais importante Ser um pastor Amém Vai ter pastor Policial Ser pastor Com certas coisas Amém Vai ser pastor Obreira Mas vocês estão sendo protegidas por Deus na casa do Senhor Agora eu vou falar um pouquinho Vocês esperam um pouquinho falar pros pais agora? Posso falar um pouquinho pros pais? As crianças Têm que ter Disciplina Pro bem delas Aleluia Geoseba Colocou as crianças Colocou o pequeno Joás Dentro do templo Em uma das câmeras do templo E ele não podia sair pra brincar A hora que ele queria Hum E agora? Enquanto as criancinhas estavam jogando bola Pulando Jogando videogame Ele estava tendo aula pra ser rei Enquanto as crianças estavam lá No videogame O tempo todo no videogame O tempo todo no celular Ó Com o olhinho até torto Já de tanto ficar no celular O Joás estava tendo aula Se fosse hoje de inglês Não sei de que mais Porque ele iria Sei o que? Rei Então criança escolhida Não faz o que quer Já viu que tem criança Que faz o que quer? Quando eu era criança Eu ficava muito triste Eu via meus vizinhos Brincava Tomava banho no rio Fazia e acontecia Ia pra festa Aprendia a fazer de tudo E meu pai não deixava eu ir pra lugar nenhum Olha pai Mas por que eu não posso? Mas sabe por quê? Porque Deus tinha um novo projeto Pra minha vida Então vocês É por isso que vocês tem limite Com o celular A mãe de vocês Se a mãe de vocês Deixa vocês o tempo todo No celular Ela não é uma boa mãe Se ela deixa você o tempo todo Com o celular Ela não é uma boa mãe Ela tem que melhorar Se ela deixa você o tempo todo Ela não acompanha seu caderno Não vê a sua nota Ela não se preocupa com a sua nota Na escola Com o seu aprendizado Ela não é uma joia zeba Ela não protege você Se sua mãe deixa você ir na casa de qualquer um Que ela nem conhece Ela não é uma boa mãe Porque a boa mãe não deixa o filho ir pra casa de qualquer um Que ela não conhece Uma boa mãe não é aquela que deixa o filho dormir Na casa do vizinho Que ela não sabe quem é A boa mãe diz assim Filhinha vai dormir em casa com a mamãe Filhinha vai dormir em casa com o papai Então Marmanjos e marmanjas Vocês precisam ser uma joia zeba Que levam seus filhos pra casa do Senhor Mesmo que nós vamos achar que nosso papai é ruim Eu achava que meu pai era ruim Meu pai olhava pra mim assim Vamos pra igreja? E falava, não vou não Hoje eu não vou Tô cansado, eu não vou hoje Ele falava, vamos pra igreja Senão você vai apanhar Fala, mas que papai ruim é esse? Mas ele era bonzinho Ele queria me ensinar o melhor Tem muitos pais que depois eles são culpados Pelos filhos possessivos que tem Porque não deu limite pra os seus filhos Limite Ó, pra você proteger Muitas vezes você não vai ser o melhor pra eles No momento Mas quando eles crescerem Eles vão dizer Papai, muito obrigado Você foi o melhor pai do mundo Você foi a melhor mamãe do mundo Não é, irmã Noemi? Quando fala Vamos ensaiar, Samuel Agora não, mãe Ensaiar de novo Vamos ensaiar Agora não É mais ou menos assim Não é, Kézia? Cadê a Kézia? Tá ali Deixa eu faltar hoje, pai Tá com frio Não pode faltar Vamos pra escola Joseba colocou ele dentro da igreja E lá ele ficou protegido Claro Privado da infância Privado dos filmes Privado da... Ó, porque tem pai Que põe lá o Netflix E deixa o filho aberto Pra fazer o que quer Aí tem pai Que ele é tão Ele é tão terrível Que a tia da igreja A professora da escola Não pode nem corrigir Porque se chegar lá O bonitinho e falar A professora me chamou a atenção É perigoso ir lá E pegar o irmão João Sabia disso? Se chamar a atenção dos filhos Porque não pode Ela parece ser tão boazinha Mas não é Porque a boazinha Se é uma mãe de Deus Quando chegar lá o filho e falar Mãe A tia Natália chamou a atenção Quem mais é professora? Pelo amor de Deus Jesus Eu não estou demandando a Natália Quem mais? Então A Gia Quem mais? Aí E chamou a atenção Aí você vai falar assim Ah, no mínimo Você aprontou, né? No mínimo Você fez bagunça lá, né? Acabou Desarmou A criança vai aprender Então seja uma Jeoseba Protegendo E educando Seus filhos Educando E preparando Eles Para uma grande obra Quem está preparando Seus filhos Para uma grande obra? Preparando-os Para que seja No amanhã Uma pessoa abençoada Uma pessoa Protegida E abençoada Por Deus Olha para cá Vocês são A carta Na manga De Deus Sabia disso? Vocês Estão escondidos O inimigo Não está achando Vocês Ele está achando assim Acabou as crianças Que oram Acabou as crianças Que cantam Acabou as crianças Que vão para a igreja Acabou as crianças Que não falam palavrão Acabou as crianças Que não ficam no videogame O tempo todo Que não ficam no jogo O tempo todo Acabou-se as crianças Aí Deus está dizendo Acabou não Eu tenho Joás escondido Eu tenho um povo escondido Aleluia Crianças Agora eu vou voltar para vocês Vocês Têm um valor muito grande Vocês têm um valor muito grande Aprendam a ser responsáveis Compromisso Compromisso Com o que vocês fazem Anotar direitinho O dia do ensaio Eu quero ensaiar Mãe Se eu não ensaiar Eu não posso cantar Aprenda a ter Responsabilidade Está Cadê o presbítero Gabriel? Está por aqui? Não foi embora Está ali A mãe do Gabriel Não era crente Vocês conhecem o Gabriel? Fica lá Fica em pé Para eles conhecerem Gabriel Acho que ele conhece Não conhece? Está vendo aquele rapaz bonito lá? Ele tem dois filhos E vai vir o terceiro A mãe dele não era crente Ele tinha 27 tios 27 tios Morava todo mundo Num quintal só Uns cinco ou seis Num quintal só Umas quatro famílias No mesmo quintal Tinha fogão a lenha Aquele negócio assim Que só mineiro conhece Tinha tanto de gente Não conhecia Jesus Mas olha para cá Uma tia do Gabriel Levou ele para a igreja E chegou na igreja O presbítero da igreja Falou assim Vamos ouvir o Gabriel Cantar um hino para Jesus E ele começou a cantar Na igreja Com quantos anos O presbítero Gabriel? Oito aninhos Cantou na igreja A primeira vez Quando foi um dia A mãe dele falou assim Eu vou lá ver o Gabriel Cantar na igreja Aleluia Sabia que através da sua vida Deus vai trazer pessoas Para a igreja? Através da sua vida O Senhor vai trazer O seu pai Sua mãe Sua avó Seu tio Vocês vão ser instrumento De Deus Para trazer pessoas Para a casa do Senhor Agora olha para cá A talha reinava E fazia tudo o que queria De repente Tinha um homem chamado Como é que era o nome Do sacerdote? Do pastor? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Quem contou para vocês? Eles prestaram atenção Na leitura? Meu Deus do céu Vale a pena pregar Você viu? O sacerdote chamava Joiada Alguém pregou para eles? Não pode esse negócio O pastor chamava Joiada E ele era o tutor Ele ensinava tudo Se você tiver na escolinha Aproveita a sua joiada A joiada é a tia Natália A joiada é a outra tia É a Gi A joiada é a professora É aquela que está regendo É aquela que está ensinando Aproveita todo momento Que o joiada estiver perto Porque joiada tem a presença De Deus na sua vida Sabia que a gente Quando criança Nós amamos Quem nos valoriza? Quem era assim Quando era criança? Tem pessoas Que ele passa em cima Das crianças E ele não enxerga a criança Mas ele é bobão Ele passa assim Só enxerga adulto Ele não vê uma criança Ele não enxerga uma criança Ele não imagina Que amanhã ou depois Aquela criança é uma adulta Ele não dá uma abraça Numa criança Ele não entende isso Mas joiada Olhou para aquela criança E viu naquela criança Um amanhã Viu o futuro Daquela criança Eu vi uma foto Do presidente Gabriel No rádio Ele devia ter uns oito aninhos Nove aninhos No rádio Com fone de ouvido Igual ele está ali Sentado O pastor do campo Na época era o irmão Weber E o Weber estava sentado Novo Um rapaz bonito O Weber Sentado E do lado o Gabriel Com fone de ouvido Com a Bíblia aberta Foi isso o irmão Gabriel? Com a Bíblia aberta Apresentando o programa Despertar E com nove anos Era Deus já mostrando O que ele ia fazer depois Nós temos um pastor Lá em Rondônia O pastor Diego O pastor Diego Pegava o mapa E começava a brincar Dizendo Eu sou o pastor De um Moarama E apresentava o programa Despertar Dizendo que era o pastor De um Moarama O tempo passou Ele cresceu E foi pastorear onde? O Moarama Sabia? Dedica 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 Ah meu Deus As minhas filhas Não tiveram o prazer Que vocês estão tendo Nós Nessa idade Na primeira infância Nós estávamos praticamente Abrindo igreja Tinha nem grupo Não tinha nada Para investir É aqui que vocês Perdem a vergonha De cantar na frente É aqui que vocês Aprendem a pregar o evangelho É aqui que vocês Vão ser cheias Do Espírito Santo É aqui que vocês Vão começar o ministério De vocês Claro Amparado por joiada Amparado pelos adultos Que vão educar vocês E que vão ensinar vocês E aqui Vocês vão dar Os primeiros passinhos Quando a Thalia Achou que estava Tudo acabado Que ela já dominava Sobretudo Seis anos O menininho Tinha agora Quantos anos? Quantos aninhos tinha? Joás? O rei chamou Joás E disse Eu vou colocar a coroa Na tua cabeça E você vai reinar Sobre Judá Aleluia Crianças A presença do Senhor Vai estar na vida De vocês A partir de agora Deixa eu falar isso aqui Profeticamente Olha pra cá Crianças Em nome de Jesus Com sete anos Joás recebeu A coroa da cabeça E agora Com sete anos Vocês vão receber A presença Do Espírito Santo Sobre a cabeça De vocês Marcando um novo Tempo pra vocês Deus mostrando O projeto Que ele tem Na vida de vocês Quem quer aceitar O projeto de Deus Pra sua vida? Só que tem uma coisa Crianças Eu reitero O que eu falei Mais uma vez Eu friso Olha Quem tem chamada Não faz tudo Que os outros fazem Não é tudo Que os outros fazem Que você pode fazer Não é tudo Que os outros falam Que você pode falar A criancinha escolhida Tem horário pra tudo Pra dormir Pra ler a Bíblia Pra brincar Pra tudo Então quando o papai E a mamãe Falar pra você Hoje nada de telefone Hoje nada de internet Hoje nada de brincar Vocês tem que obedecer Pra que o nome de Jesus Seja glorificado Vocês precisam ter limites De tudo Pra que amanhã Vocês sejam uma benção Quem já viu falar De um menino chamado Sansão? Quem já viu falar? Sansão foi escolhido Não foi? Como é que era Sansão? Ele era fraquinho? Não, não Sansão Hã? Tinha força Tinha o cabelo, né? Nazireu Ele era forte? Mas Sansão Não pôde fazer O que os demais faziam Sansão teve que viver Uma vida diferente É por isso que você Vai pra escola E alguém pergunta Por que essa roupa? Por que esse cabelo? Aí você olha pra ele E diz assim Eu sou diferente Eu tenho um chamado De Deus na minha vida E eu vou cumprir Uma promessa Eu vou cumprir Um pacto do Senhor Então, irmãos Ensine desde cedo Seus filhos, tá bom? A ter compromisso A ter compromisso Na igreja Muitas vezes Nós pais Temos os nossos compromissos E quando o compromisso É dos nossos filhos Ah, não tem problema É deles Eles não tem problema não Não tem precisão de ir não Tem precisão Dos pais estarem aqui Assistindo os seus filhos Educando os seus filhos Acompanhando de perto E não deixando Não dá pra terceirizar isso pra ninguém Se você não fizer Ninguém vai fazer por você Nem mesmo a sua mãe Nem mesmo a avó A avó vai fazer o que? Desculpe, irmão Não é toda avó que é assim Mas a grande maioria dessas vozes Passa a mão na cabeça Deixa o filho fazer o que quer Então o papel é teu Foi você que gerou Foi você que teve o seu filho Então arque com o seu compromisso Eduque seus filhos Nos caminhos do Senhor Pra que eles sejam maravilhosos Eu poderia citar aqui Aquela A mãe do rei Lemuel Lembra? Ele cresceu Ficou grandão Mas não esquecia As palavras da sua Mãe Que as palavras dos seus pais Das suas mães Fiquem no coração de vocês Se é que eles falam Porque muitas das vezes Agora o caldo engrossa pro nosso lado Onde está o nosso diálogo Com os nossos filhos? Muitas vezes a tela do Do S23 Ultra Chama mais atenção Muitas vezes A indústria do cinema Chama mais atenção Os jogos Chamam mais atenção Muitas das vezes Nós não queremos diálogos Com nossos filhos Precisamos parar Precisamos parar Dar atenção Pra nossa família E cuidar deles Com muito carinho Porque eles são Ó Armas de Deus Enche a sua aljava Diz a Bíblia aqui Ó Os filhos É como flecha Na mão de um Quanto mais Você puxa a flecha Pra trás Mais longe Ela vai E só acerta o alvo Se for valente Tem pai e mãe Que é valente Valente no quê? No quesito da educação Do seu filho Valente no quesito De disciplina Dos seus filhos E esse pai Põe o filho Pra sentar Entre os grandes Esse pai E essa mãe Que investe Nos seus filhos Coloca ele Entre os príncipes Porque ele coloca A certo alvo Ele coloca o seu filho Debaixo de um projeto Debaixo de oração De jejum E junto Eles vencem Que Deus abençoe vocês Eu já vi pais Tô dizendo de família Classe média Não Eu já vi pais Humildes Humildes Que tiram Onde não tem Pra comprar O melhor instrumento Pro filho Pra comprar O instrumento Que ele pode Pro filho Pra comprar Uma Bíblia Pro filho Pra trazer O filho Quem é os pais Que trouxeram Seus filhos aqui? Pois é Pela quantidade de criança Tinha que ter mais pais Avós Aqui presente Tinha que ter muito mais Mas não valorizam As coisas espirituais Mas nós louvamos a Deus Porque Esses pequenos Joás Estão escondidos do mundo E protegidos Na casa do Senhor Outra coisa Que eu acho interessante Aonde que Eu já vou encerrar Aonde que Joás Foi escondido? No templo Tem criança Que fala assim Não vai ter essa linha Então eu não vou pra igreja A salinha Tá lá Pra ser um ensino Ó Um ensino Lá não é lugar De lazer Não é lugar De brinquedoteca Lá é lugar De que? Aprender do Senhor Mas vocês também Precisam aprender Aqui no culto Em vez em quando Sabe o que a professora Tem que fazer? Se fosse comigo Viu, professoras Em vez em quando Quando eles chegassem Tudo assim Deixa todo mundo Ir pra lá Vamos ficar na igreja Hoje Crianças precisam Aprender Também Ficar no templo Sabia que tem mãe Que quando vem pra igreja Coloca os filhos Debaixo do banco Que a gente não vê Do altar E põe E dá o celular Pra ficar brincando No chão Sabia que tem mãe Que forra o chão Aqui da igreja E faz aqui Uma brinquedoteca Debaixo dos bancos Você é um péssimo pai Você é uma talha Que mata seus filhos Você é uma talha Que enterra seus filhos E que não ensina eles A ter temor E reverência da palavra Se você é uma mãe Que precisa dar o brinquedo Dar o celular Pro seu filho Ficar quietinho no culto Porque você nunca parou Pra ensinar Porque se você Dedicar tempo com ele Ensinando ele Ele vai A menos que ele seja Uma criança autista Que tenha um Alguma Um comportamento especial Aí é altamente Compreensível Mas se o seu filho Não tem nenhum Desse diagnóstico Você pode conversar Com ele em casa Ensinar ele em casa Você vai sentar Do meu lado Você não vai riscar Minha Bíblia Você não vai rasgar Minha Bíblia Você não vai pegar O meu celular Dois, duas horas De culto Uma hora de meia De culto Não te mata E você vai aprender Servir o Senhor Jesus Agora se você É uma mãe Que deixa seu filho Correr pra lá E pra cá E não tem orde Abra a boca Chora Grita Esperneia Você não tem domínio Sobre o teu filho Você é uma talha Que não disciplinou Que não educou Seus filhos Porque um Como é que chama lá O pastor irmão Crianças Joiada Tirava tempo Pra educar E ainda criança O rei já estava Com a coroa Na cabeça Tem crianças Que ainda pequena Já são levitas Da casa do Senhor Já são obreiros Da casa do Senhor E já são servos Valorosos Do nosso Deus Deus abençoe vocês São apenas Alguns conselhos Deixa que a irmã Lloyd Fale o resto da noite Ela vai estar aí Com vocês pregando Eu quero orar Com vocês agora Meu papel Eu quero orar Eu queria pedir Cada papai Mamãe Vovô Vovó Que se levantasse Do seu lugar E fosse Onde está a sua criança Onde está o seu filho O seu neto E abraçasse ele Porque eu quero orar Junco com as famílias Fique em pé Em nome de Jesus